Fala galera, aqui quem fala é o Eric Seguim Revisão a mais vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui com o episódio número 5 de Crash, Bandicoot 4 is about time E nessa vez agora a gente vai pra próxima ilha, próxima ilha não, próxima fenda que é essa daqui E aqui a gente vai poder jogar com o Dingo bem ali na frente, então agora vamos jogar essa daqui Dá pra jogar no modo invertido ou no modo assim, vamos no modo assim, tentar não morrer muito Vamo lá Olha o Crash Loco lançando Crocodilão, geralmente velho Vou pegar aqui O que é isso aqui? Tô curioso Pera aí Acho que é aqui Aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou voltar lá então Pera aí 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 Tô achando legal essa fasezinha, velho, bem bonita, eu acredito. Nossa, já morri, velho, bem na frente ele tinha fita, velho. Olha, se não é aquele personagem lá do Skylanders, velho. Oh, velho, easter egg, velho, Spyro. Nossa, deve estar cheio de easter egg, cara. Spyro aí, mano. Mano, que trilha, velho. Nossa, mano, eu não errei de uma surpresa, cara. Eu consegui pegar a fitinha aqui, velho. Bem ali, ó. Tem mais uma blusa aqui? Não. Não, pode que eu pegue aqui. Oh, peraí. Foi. Nossa, Nitori custou em mim, cara. Vou desvendê-se aqui de novo, peraí. Aí. Tá, não tô, não tô, não tá, não. Ah, tu entra aqui dentro? Que legal. Oi, amigo, vamos lá? Olha o fake Crash. Espera. Um, um. Ai, não. O que é que eu faço aqui pra mim? Um, um. Ai. Ah, mano, é difícil daí. Ai. Sai, bichinho. Meu deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai. UCiedis. E aí. E aí. O bicho me matou brutamente. Fora. Será? Ah, isso aqui vai dar um pulinho. Ah, isso aqui vai dar um pulinho. Ah, isso aqui vai dar um pulinho. Ah, como é que é? Esqueci eu não arrumei. Meu Deus, você tá sendo muito bom. Aí, ó. Aí. Ok. 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 Não é, mas como que eu vou fazer isso daí? Deixa eu pegar ele aqui Ah, eu tentei fazer aquele coisinha que dá, né? Ah, deixa eu tentar... Ah, não vai dar, deixa eu... Opa... Peraí... Tá, vamo lá Peraí... Peraí... NOOOOO! Ah, peraí... Ah... Nossa... Peraí que eu vou tentar pegar aquela caixinha Aí, consegui... Ó, tá vendo que tem que soprar? Vurram... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Vamos lá, por isso. Ah, velho, o que é que eu não peguei para a Chivel? Ah, que horas são? Ai, nossa, eu deveria saber. Crash, Coco, venham aqui, deem um beijinho na velha cupunauá. Não me olhem com cara de que eu soltei uma bufa. Eu sou o tempo. Eu vejo todas as coisas. E quando digo todas, são todas mesmo. Eu vejo desdobramentos muito inesperados no futuro de vocês. Num futuro muito próximo. Coisas impressionantes que mudarão o rumo da vida de vocês. É, vou precisar te interromper antes que diga como a gente morre. Bem, se prefere não saber sobre o gigante do espaço comedor de máscaras, a decisão é sua, né? Então, quer uma ajuda? Nossa, agora a gente vai para a fase do Geo. Então tá, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. E é isso que eu queria trazer. As partes vão saindo assim. Em cada ilha vai ser um episódio da nossa série. Vai ser essa aqui, é a parte 5 já. E na próxima vai ser já a parte 6. Então tá, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos. E o vídeo vai ficando agora por aqui. Até o próximo vídeo, que pode sair daqui a pouco. Então tá, galera. Fui!